Olá! Começou hoje, na Faculdade de Direito da UFMG, o primeiro Congresso Mineiro de Direito Civil. O encontro comemora o centenário do Código Bevilacqua, que marcou a transição de uma legislação colonial para o primeiro código criado aqui no Brasil. Ainda estavam em vigor no Brasil as ordenações filipinas, uma legislação portuguesa elaborada ainda na época da colônia. Então o Código, já na República, marca o início de uma nova fase no direito brasileiro. O autor do projeto, o Clóvis Bevilacqua, é um jurista impressionante. Ele tem uma atuação muito ampla, mas a ênfase mesmo do trabalho ficou no direito civil. No direito civil ele conseguiu abranger também todos os campos, família, contratos, teoria geral, sucessões. O Código Bevilacqua foi substituído em 2002, na verdade em 2003, por um código elaborado na década de 60. Então nós já temos um segundo Código Civil em vigor, mas o Código Bevilacqua, tanto por sua importância histórica, quanto pela influência que exerceu no segundo Código Civil, é ainda objeto de estudos e merece ser estudado. O evento vai até dia 20 e a programação está no site que aparece na tela. Em comemoração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial e como parte da programação da 4ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social da UFMG, o 4ª 1230 recebeu hoje o grupo musical Trem Tantã. O conjunto apresentou o espetáculo Samba Bilolado e outros tantãs. O Trem Tantã mostra que é possível incluir aquele excluído. E todo indivíduo portador de qualquer sofrimento, e principalmente sofrimento mental, ele é excluído da sociedade porque primeiro ele é excluído da família. Alguém pensou lá atrás assim, Trem Tantã é um trem de louco. Não, é o Tantã. Porque nós que fazemos parte do grupo Trem Tantã, a gente é Tantã por música, Tantã por alegria e Tantã por arte. Produzimos arte sem nenhuma restrição. O Trem Tantã é a bandeira viva da luta antimanicomial. Onde você pode ver com toda a essência a objetividade que tem os serviços substitutivos aos manicômios. Para finalizar a edição de hoje, uma sugestão literária. A escritora Marcela Dantes, formada em Comunicação Social pela UFMG, lança amanhã seu primeiro livro. Sobre Pessoas Normais é uma coletânea de contos publicada pela editora Patois, dedicada a obras de autores estreantes. O evento começa às 7 da noite na Casa Ateliê. O Circuito FMG fica por aqui. Até a próxima!